Pai senhor, fala. Não, fala de novo. Fala de novo. Tudo bem? Bem. Ô mamãe. Baqueta. Baqueta? Tira o bico pra falar. E a sua bateria tá onde? Cadê a sua bateria, papai meu? Tá aqui? E brilha, 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 brilha. Brilha, brilha a estrelinha, brilha, brilha sem parar. Brilha, brilha a estrelinha, que a mamãe vai te... Piga! Piga! Brilha, brilha a estrelinha, brilha, brilha sem parar. Brilha, brilha estrelinhas